Primeiro cometeu contra a lei que aprovamos, que proíbe fazer inaugurações, fazer esses actos e tudo em nome do governo para beneficiar um partido político. Gente, ontem acompanhei João Lourenço. Primeiro, ele estava lá como quer. Ele foi como presidente da república, foi inaugurar um canal de água de 160 quilômetros de água. Mas agora, afinal, todas as ações protagonizadas por João Lourenço são actos políticos, actos pré-eleitorais. Primeiro cometeu contra a lei que aprovamos, que proíbe fazer inaugurações, fazer esses actos e tudo em nome do governo para beneficiar um partido político. Ontem ele falou de um motorista sem carta de condução. Ele reprovou no exame de condução e, mesmo assim que reprovou no exame de condução, ele insiste em conduzir. Então, uma pessoa desta, desencartada, que insiste em conduzir, o resultado é o quê? É fazer acidente, vai haver acidente, por isso o povo está apreensivo. Vai ficar assim, isso é indireito aqui. E isso demonstrou que é aquilo, quer dizer que é isto, prova aquilo que eu estava a falar aqui, desse dito tribunal constitucional que serve de filtro. Significa que é sob orientação de João Lourenço que o projeto político, os projetos políticos de Abel Xibucu-Vuco não passaram. Aquilo é uma orientação, é uma ordem superior. Ordem superior de quem? De João Lourenço. Que Xibucu-Vuco pode fazer tudo, não passa. Até considero de alguém que veio do mato, alguém que veio disto, daquilo. É para ver que, na verdade, o João Lourenço é que protagoniza tudo. O MPLA é que está na base de tudo, é que está a filtrar os partidos concorrentes, que estão a filtrar os candidatos como pessoas às próximas eleições. João Lourenço quase não terá nenhum concorrente de peso nas ditas próximas eleições.